Eu vou rever com vocês brevemente o projeto de detecção de faces e a gente vai passar então aqui o roteiro em revista e nós vamos assumir que vocês já deram uma olhada nas video lectures que descrevem detecção de faces usando o sistema proposto por Violent Jones que usa bussing e uma cascata de classificadores e agora eu vou rever esse projeto que inicia a partir de um código muito mais simples para que vocês mesmo tenham a oportunidade de tentar coisas da cabeça de vocês, ideias novas e é óbvio que vocês podem se inspirar no que já foi publicado mas eu penso que se vocês tiverem um sistema bem simples vocês podem até valorizar mais daquilo que está implementado em sistemas comerciais as ideias que as pessoas tiveram para simplificar o sistema e melhorar o desempenho dele então nós vamos usar código desse repositório aqui no github então dentro de o fpa face detection vocês vão achar uma 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 basicamente uma árvore como essa onde tem a os códigos em o que teve matilado usando esse sistema do Violent Jones mas aí tem uma pasta que é simple e uma de detector ou seja um detector bem simples que é nessa pasta aqui que a gente vai trabalhar eu deixei algumas imagens né do presidente ex-presidente americano e algumas imagens de paisagem e esses dois códigos o MyFaceDetector e o Evaluate Detector onde esse cidadão é um exemplo bem trivial e nós vamos então usá-lo então se vocês forem aqui dentro do repositório o fpa face detection vocês vão achar então esse essa pasta e aí baixando isso para o computador de vocês vocês podem rodar esses códigos e aí o objetivo geral é que vocês aprendam sobre a detecção de faces numa tarefa bem restrita para vocês familiarizar com os conceitos básicos e aí a gente vai mexer nesse algoritmo MyFaceDetector ou seja o objetivo é que vocês façam um detector próprio e notem que para os interessados existem problemas muito mais difíceis sem restrições como esses discutidos nesse URL onde você tem um número de faces que não é bem definida na imagem que pode ser nesse caso aqui três ou duas ou nenhuma mas nós vamos fazer um sistema bem mais simples que é o seguinte nós vamos pegar aquelas imagens de fundo e nós vamos superimpôr uma imagem vocês vão usar a imagem de vocês mas aqui eu usei a do presidente americano e aí a tarefa é mais fácil a nota que aqui eu identifiquei corretamente uma face apesar de que o quadrado não está bem centralizado nela né mas nós vamos então artificialmente criar imagens com face e o sistema vai ser tal que só vai poder haver uma face no máximo uma face ou nenhuma face certo? então a ideia é que há uma face e então ela é uma só na imagem toda certo? e aí eu vou então só ler rápido o que que a gente tem que fazer né as tarefas específicas é encontrar imagens de paisagem e elas devem ser no formato jpeg observem o formato jpeg tem que ser das paisagens e também gerar imagens de face que pode ser o seu rosto e elas tem que ser no formato png e aí a gente vai estudar esse código de avaliação basicamente são só dois códigos o detector o detector e aquele que avalia o detector então se eu rodá-lo aqui ó vamos supor que eu esteja usando o MATLAB quando o MATLAB inicia ele está nesse diretório before eu vou só mudar ele para o diretório que tem antes eu poderia ter feito eu fiz também colando aqui né mas agora eu posso rodar o código que avalia avalia a detecção né então ele está processando e aí ele está dando a sua saída aqui dizendo que no caso a saída correta a correta né informação seria que não há nenhuma face na imagem e aí eu estou dando pausa então ele está agora processando a próxima e assim vai enquanto esse cidadão roda ele está aqui ocupado a gente pode voltar lá para o nosso pdf e o objetivo aqui nesse item 2.3 é vocês entenderem direitinho o que foi essa variável que eu defini como precisão na definição da região então esse region accuracy basicamente tenta capturar a informação de se o detector colocou o retângulo bem em volta da imagem quando ele detecta uma imagem então olha aqui ele achou que isso daqui é uma face está errado então é fácil dizer olha houve um erro mas vamos supor que houvesse uma face aqui aquela variável vai tentar verificar quanto esse quadrado é digamos superpõe corretamente com a face então voltando aqui para o roteiro a maior pontuação é dada por esse item que é você escrever esse código uma versão sua desse código tá certo ele não precisa estar num único arquivo então você pode escrever vários arquivos vários arquivos de função mas aí é importante que o principal tem esse nome essa assinatura ou seja retorne esses parâmetros e recebam uma imagem como entrada porque daí a gente só pluga ele no algoritmo que avalia né o detector sem precisar nenhuma mudança e a gente deve reportar então a taxa de erro e a gente deve reportar então a taxa de erro e essa interseção essa métrica que é a interseção da área que deveria ser da face né mas aqui tem outra situação igual né que detectou algo que não havia face ali então esse é o objetivo geral do projeto criar um MyFaceDetector um script próprio de vocês então olha aqui eu tinha essa face nessa resolução grande e o algoritmo encontrou uma face bem aqui tá certo então apesar dele ter acertado aqui tá dizendo a a decisão correta é que havia uma face e a decisão do sistema foi criar uma face então ele acertou mas aquela métrica de quanto essa área aqui bate corretamente ela teria um valor baixo né porque tá mostrando que o retângulo não tá cobrindo realmente a face tá certo